Somos carreiras, somos imagens, somos sucesso, somos sucesso, somos imagens, somos beleza. Somos fracassos, somos sucesso, somos sucesso, somos sucesso, somos sucesso. Estamos nas trevas Estamos nas nuvens Estamos no mundo Estamos na terra Somos imagem Somos progresso Somos sucessos Somos sucessos Somos sucessos Somos sucessos Somos sucessos Sim, sim, sim